Os Lobo Guará. O Lobo Guará, nome científico, Xrisocion brachirus, também chamado Guará, Aguará, Aguaraçu, Lobo de Crina, Lobo de Juba e Lobo Vermelho, é uma espécie de canídeo endêmico da América do Sul. Suas marcas lembram as de uma raposa, mas não é uma raposa nem um lobo. É a única espécie do gênero Xrisocion e provavelmente, a espécie, vivente mais próxima é o cachorro-vinagre, espéutus venaticus. Ocorre em savanas e áreas abertas no centro do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, sendo um animal típico do cerrado. Foi extinto em parte de sua ocorrência ao sul, mas ainda deve ocorrer no Uruguai. No dia 29 de julho de 2020 o Lobo Guará foi escolhido para simbolizar a cédula de 200 reais. É o maior canídeo da América do Sul.